Música Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Stroyter e sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje aqui cara, eu vou... vou... vou tá fazendo aí um vídeo meio que diferente, tá ligado? O vídeo de up aí, onde eu vou upar pra Major Eu cara, sendo sincero, eu não ia gravar mano, que eu... sei lá mano, a galera pedia muito pra eu gravar quando eu fosse upar pra Capitão Mas eu meio que não achava necessidade, tá ligado? E a galera ficou aprendendo de novo, grave Stroyter, grave Stroyter quando for o Papa Major E eu amo mano, vamos gravar aí E tá aí a gameplay de fundo, a gameplay eu acho que foi um navio aí de 100kg, no caso só de HS Quero agradecer já a toda a galera do... ou do clã, ou os amigos que estavam na sala aí Eu só não vou mandar salve porque o não tá comentado ao vivo aí, mas muito obrigado a todos que participaram aí E cara, vamos lá, eu já vou começar aqui falando Eu sei que vai ter nega já perguntando se eu faço FK, se eu faço Freibomb Mano, eu só digo uma coisa aqui pra ti mano Eu nunca fiz FK, um FK que eu fiz na minha vida foi quando... foi a primeira vez que eu fui jogar Que o cara me apresentou o Crossfighting O cara fez, fica ali na sala parado E... é... você pega, eu te mato, depois eu te mato 100 vezes E mano, eu não sabia, tá ligado? Eu fiz FK sem saber que era FK E eu me lembro que eu fiquei puto Por quê? Porque ele ganhou 380 e eu ganhei 300 Eu não sei o que foi que aconteceu, tá ligado? Mas isso eu sei que eu ganhei menos e eu fiquei puto por isso Mas foi a única vez que eu fiz um FK aí sem saber que era FK, tá ligado? É... e a outra coisa que eu te ia dizer aqui mano É que eu tenho uma lista de amigos com 100 amigos Tá sempre lotada É... e eu tenho simplesmente todo o clã me seguindo, cara E os amigos também Então mano, é impossível fazer um Freak, mano Pode perguntar a qualquer cara que é meu amigo ou do clã Se alguém deles já me pegou em uma sala fazendo FK Cara, vocês vão com certeza ter um não, cara Nunca viram Pode perguntar a qualquer um, mano Eu faço sala fechada pra jogar com os colegas e tal Agora pode perguntar, mano Se, sei lá, tiver aí uma sala que achar de FK, mano Eu nunca vi de sério mesmo E só pra tirar a dúvida da galera aí E é só isso, velho Eu vou meio que falar aqui uns assuntos Eu peguei nesse vídeo aí Pra não ficar só a gameplay eu falando aqui, mano Eu vou falar aqui, mano Uns assuntos básicos aí Que eu sempre tive vontade de fazer em um vídeo Só que como é pouco Eu não queria fazer um vídeo só por aqueles assuntos, tá ligado? Mas é, mano, na questão de emprestar a conta Mano, minha voz mudou aqui Deu um negócio aqui Mas, em relação a emprestar a conta, galera Muita gente Eu já perdi inscritos no canal Por causa desse parado de conta, tá ligado? A galera Fica com raiva porque eu não fiz com a conta do cara e tal Mas, cara, por exemplo, é assim, mano Chega um cara pra mim e fala Stroiter, eu tenho uma custom, mano Se tu quiser gravar uma gameplay com ela Tá à disposição Aí depois de uma semana Chega outro cara Stroiter, eu tenho uma custom, mano Se quiser pode gravar na minha conta Mano, pela lógica Quem é que eu vou dar a vez? Claro que é o primeiro cara O que veio antes me falar, mano Então, cara Bota uma coisa na sua cabeça Se eu fiz uma gameplay Com arma que você tinha Se você já ofereceu a conta pra mim Eu não fiz a gameplay com a sua conta É porque outra pessoa já emprestou Mano, bota uma coisa na tua cabeça No canal É você E mais não sei quantas mil pessoas, cara Não é só você, mano Então entende isso, beleza? Outra coisa É sobre Salve, mano Eu já tomei que cheio, tá ligado? Isso aí a galera mandando Mas isso aí eu vou ter que aguentar Eu já perdi inscritos também Por causa do salve Que a galera fala Mano, já recebi esses comentários Aí a galera falando Não, eu me inscrevi Por causa que não mandou Me desescrevi Porque ele não mandou meu salve Já recebi muito assim, mano Mas, cara É como eu tô dizendo a você, mano Não é só você Se eu, sei lá, mano Se o cara pedir o salve pra mim Se Ciclano Ciclano pedir o salve pra mim E eu mandar o salve pra ele E esquecer de fulano Mano, o fulano vai ficar com raiva Então, cara Eu não posso Porque sempre vai ter aquela pessoa Que o cara vai esquecer E é muita gente É muita gente mesmo É impossível mandar salve, cara Eu vou ter que fazer um vídeo aqui Foi uma live A live toda dia Só mandando salve, velho Não dá, cara Tá ligado? E falando Aproveitando aqui É A vibe aí Falando de live Mano Muita gente tá perguntando Se eu vou fazer live ou não Cara Eu só posso fazer live Se eu for parceiro do YouTube Eu ainda não sou Mas tenha um calma Mudanças estão por vir Aí no canal Beleza? E eu acho que a última coisa aqui Mano A última coisa Não, penúltima É sobre a lista de amigos Mano Nenhuma lista de amigos Tá sempre full, cara Então Quando eu falar de Mano, não tem como adicionar Não vem pedir pra excluir, mano Que imagina se fosse você Chegasse um cara Pedindo pra eu adicionar ele Eu pegasse e te excluísse Você ia ficar bolado comigo Né, velho? Então, mano Não pede pra excluir Beleza? Porque não dá Minha lista é uma laranja Não dá pra excluir Beleza? E a última coisa aqui Que eu acho que é a melhor, mano É a melhor de todos aí Eu talvez Eu quero saber a opinião de vocês aí De eu criar uma série É Jogando com os inscritos O que é que eu vou fazer? Sei lá Eu Talvez eu bolo alguma coisa É Eu faço um post lá no Facebook É O primeiro que comentar Eu acho que vai fazer o vídeo comigo É Sei lá Não pode repetir o mesmo inscrito Eu não sei, mano Eu tô Planejando aqui Se vocês apoiarem Eu vou ver se dá certo Porque tem a questão, mano Do microfone dos inscritos Tem que ser Pelo menos um microfone legal, tá ligado? Não pode ser um microfone que xie muito, tá ligado? Pra não ficar um negócio feio Então, cara É Vocês que sabem aí É Deixa a opinião de vocês aí Agora só bota uma coisa, cara Se você é aquele cara Que não tem um microfone muito legal, mano Não vai dar, cara Se você participar Porque Mano, vai meio que Eu vou comprometer meu vídeo, mano Tá ligado? Então Meio que Cara, se você for participar Bota Quando eu fizer o post no Facebook Comenta lá Se você comentar primeiro, cara É Vou fazer assim O cara que comentar primeiro Se ele não tiver um microfone legal Eu vou passando Pra os outros, tá ligado? Então, cara Era só isso aí Os avisos que eu tinha que dar mesmo Foi o up aí Eu acho que basicão, tá ligado? Eu fiquei muito feliz, tá ligado? Porque Eu nunca Nenhum jogo Eu tinha alcançado Um patente tão grande assim Quero agradecer aí Toda a galera aí Que vem me apoiando Até no canal, mano Que o canal tá crescendo muito Tá muito bom E é como eu tô dizendo a você Vai vir novidades por aí E é isso aí, galera Não se esquece De deixar teu like aí, mano Tô com a meta 200 likes Deixa teu like aí pra me ajudar É meu Facebook Meu Twitter Tá aí na descrição E é isso aí, galera Falou Um salve pra o clã Que tava na sala aí Ah, eu acho que eu já mandei, né? Beleza Mas é isso aí, galera Falou E fui E aí 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 E aí